O que é que eu estou achando? O que é dois? O que é dois? Acho que isso aqui não acaba, acho que não até eu volto de novo. E aí, tem que ir embora e não. E aí, tem que ir embora. Como é que fica no bocado? E aí? O que é que é que é que é? E aí, gente? O que é que é que é que é que é que é? Tira a costinha, viado! O cara fica na costa ali! Sai! Oh, meu Deus! . . . É! Foda! É, foda! Caramba, meu Deus! . ... ... ... ... ... ... ... salve o drop é uma peitearia cara que dura nada, eu ia ruim nada, eu ia ruim